Aê, Lito! Aê, Lito! Faz cachaça pra todo mundo aí! Traz cachaça pra todo mundo aí! Aê, Lito! Aê, Lito! Traz cachaça pra todo mundo aí! 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 Aê, Lito! Aê, Lito! Traz cachaça pra todo mundo aí! Aê, Lito! Aê, Lito! Aê, Lito! Traz cachaça pra todo mundo aí! Traz cachaça pra todo mundo aí! Traz cachaça pra todo mundo aí! Aê, Lito! Aê, Lito! Aê, Lito! Aê, Lito! Aê, Lito! Traz cachaça pra todo mundo aí! Aê, Lito! Aê, Lito! Traz cachaça pra todo mundo aí! Aê, Lito! 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 O que é isso?